Fala aí galera, isso aqui é a parte 3 do jogo The Final Dead Wish, que acho que essa aqui é a última missão, não sei. Mas eu quero que vocês terminem junto comigo, né, nós que voa. Falando de um jogo aí bem famoso, Call of Duty Modern Warfare 2, jogo muito bom, eu já zerei já, eu tenho aí, sei lá quando eu mostro pra vocês aí, mas eu tenho um jogo muito bom, eu acho. Zerei ele duas vezes no veterano, e eu não sou muito fã dele no modo multiplayer. Falando seriamente, eu não gosto do multiplayer, eu gosto mais da campanha, eu jogo mais a campanha do que o modo multiplayer. Eu posso tá level 70 no multiplayer, mas tô nem aí pra level, eu odeio o prazer prestígio, nem faço, faz bagulho aí, coisa de nerd, ficar fazendo prestígio aí, coisa que não tem nada pra fazer, né. Falando sobre a campanha, a campanha é muito boa, ela é menor, mais fácil do que a anterior do Modern Warfare 1, mas nela é legal por muitas armas, outras aventuras novas, assim, mais personagens. Outra coisa chata é que o Ghost morreu. É, o Ghost morreu, cara, se você não sabia disso, tá sabendo agora, velho, o Ghost morreu, velho, não acredito que o Ghost morreu, aquele cara lá era muito foda, velho, por que ele morreu, velho, por que? É, falando sobre outra coisa, olha, falando sobre outra coisa aí, é, pensar aqui. Ah, muito ninja aquela ali. Esse aí, falando sobre esse jogo aqui, esse jogo, ele é tipo daquelas pessoas que, que, que tem bastante agilidade nas mãos, assim, pelo menos eu, assim, eu gosto desse tipo de jogo, por causa que eu tenho muita agilidade, assim, nos bagulho, eu pode ficar achando aí, essa que é a última, então pode estar achando aí que, que eu fico me achando, mas, não tô achando nada. Ali, mostrando aí, esse game é, será que tá no final. Ah, é, final. Bem, falando sobre esse jogo aqui, ó, analisando agora, né, eu acho que até que esse jogo aqui não é tão difícil assim, qualquer um, não, tipo, qualquer um, não, mas, não precisa ser uma pessoa muito foda, assim, pra conseguir zerar esse jogo, pode ser normal, assim, sem muito talento, dá pra conseguir tranquilo esse jogo, muito bom esse jogo aqui, não precisa de tanto talento, assim, muito divertido, me diverti muito ainda mais fazendo vídeo aqui, que esse, esse jogo me fez fazer esses vídeos aqui, né, até gravei um dos contra-strike, source aí, né, que, não foi muito legal, mas tudo bem, né, eu vou falar, acho que sabe sobre os jogos flash, não por, não os jogos mais pesados, assim, por causa que, não deu certo naquela lá. Ah, ah, depois eu mostro aí, acho que, vamos ver algum jogo que eu tô jogando aí, last stand, algo do tipo aí, eu já mostro eu jogando outro, outro jogo aí. Deixa eu terminar isso aqui. Ah, essa pistolinha aqui é muito louca, ela tira, ela tira o perseguidor, ó, atira pra baixo aqui, ó, nossa, aqui, ó, que doido. Serião, esse jogo aqui, ó, se tu pode achar aí que é um joguinho, é muito bom esse jogo, sério, vale muito a pena tu jogar esse jogo. Então, vamos lá, vamos lá. Ai, vai, não deu certo não. Ai, vai, não deu certo não. Merda! Oh, fail! É, cara, nunca subestime um joguinho aí, cara, pode ser difícil, é, até pra mim pode ser difícil, é, nós que voa. E aí, vai, não deu certo não. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Falando aí, outras coisas que eu me lembrei aí, vídeos, é, tá tendo um negócio no YouTube aí, que vocês podem gravar seus vídeos aí, vocês mandam pra ele, é sobre assim, um projeto que, de uma semana total, e nesse projeto, tu pode enviar qualquer sobre vídeo falando sobre sua vida, sua rotina, algo do tipo, eu não sei quem, tipo, se eles vão selecionar quem vão ser os ganhadores, outros bagulho, mas sabe que isso aí, é, legal, isso me, uma das coisas que me motivaram foi isso, porque as que eu vi ali, daí, ó, tava pensando sobre o que eu ia fazer, ou sobre qual vídeo eu ia botar, daí, depois, pô, ah, vamos fazer uns vídeos aí, não sei o que, pode, talvez ninguém goste muito, né, tô nem aí que goste, ou goste, não, mas isso aqui eu faço mais pra, pra eu ter alguma recordação na minha vida, pra eu, alguma hora, ver assim, eu vou rir de mim, né, fazer umas coisas tão retardadas como essa aqui que eu tô fazendo agora, ahn, ahn, pensar tá difícil isso aqui, hein, tá difícil isso aqui, hein, Ai... Ai... meu deus que que é isso conseguir a quase a 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